Olá, meu nome é Marco Campos, sou líder de expansão da companhia Apricot Solar. A gente está em 34 estados de Porto Rico. Estamos buscando 100 pessoas para trabalhar no mercado de energia solar no Arizona. E a gente já possui um grande grupo de brasileiros trabalhando em outros estados. E a gente está procurando 100 pessoas para trabalhar no estado do Arizona. Eu queria te pedir desculpa já adiantado, porque vocês vão estar escutando, eu estou de férias no Brasil, eu estou no terraço aqui gravando esse vídeo. Vai estar passando moto, vai estar passando carro aqui na rua, vai ter barulho de passarinho no fundo. Mas isso daí, a razão que eu estou gravando esse vídeo aqui é para te explicar um pouquinho a respeito do mercado de energia solar. Eu trabalho no ramo de energia solar há 9 anos. Então, a gente tem oferecido, ajudado clientes a baixar a conta de energia. E por cada cliente que você ajuda a baixar a conta de energia, em média 20% a 30%, as companhias solares pagam a gente uma comissão para poder ajudar essas pessoas a baixarem de 20% a 30% o custo da energia dela, dependendo de qual programa a pessoa escolha. A gente tem seis opções diferentes no estado do Arizona. As pessoas clientes podem comprar o sistema à vista, podem financiar o sistema com um dos nossos bancos. E podem também, tem quatro opções diferentes de alugar o sistema, que no momento é a opção mais popular para os clientes, praticamente em todos os estados. A forma que funciona isso, o cliente instala o sistema sem nenhum custo de instalação e imediatamente recebe uma redução na conta de eletricidade, 20% a 30% menos. Significando que o custo de pagar pelo aluguel do sistema, que vai estar gerando, na maioria dos casos, 100% da eletricidade da casa, a pessoa vai estar pagando 20% a 30% do que paga para a companhia elétrica sem nenhum custo de instalação. Então, a pessoa não precisa fazer nenhum investimento de compra, não precisa gastar 20, 30, 40, 50 mil dólares para instalar o sistema na casa. A pessoa instala o sistema de graça e aí depois passa a luz que o sistema esteja produzindo para a casa pagar um valor de 20% a 30% menos que esteja pagando agora. Então, uma pessoa que, por exemplo, está pagando 450 de luz, vai passar a pagar 300. Se a pessoa que paga 300, vai passar a pagar 200. Então, se você conhece alguém que esteja pagando caro de luz e queira baixar a quantidade de dinheiro que está pagando de energia na casa, então, você pode ganhar uma comissão com a companhia que vai pagar para você, para você poder ajudar essa pessoa a baixar a conta de eletricidade. A gente tem 1.800 pessoas agora, no momento, na nossa equipe de vendas, em 34 estados e mais em Porto Rico. E estamos querendo expandir o negócio no estado do Arizona. Por quê? Recentemente, a gente lançou um produto novo, que é essa companhia de luz aqui, enfim, no Arizona, que a gente tem os melhores preços de todo o estado do Arizona. Então, qualquer pessoa que você ajudar a trocar para a energia solar, você vai, com 100%, se essa pessoa qualificar para este programa, tem alguns requerimentos mínimos aí que os bancos e as companhias de aluguel pedem, para poder conseguir qualificar uma pessoa. Então, se essa pessoa qualificar, você vai ganhar uma comissão por essa venda. Então, eu vou te mostrar aqui uns exemplos de comissões, por você ajudar uma pessoa a diminuir de 20% a 30% a conta de luz. Então, é um sistema médio que a gente vende, que é um sistema de 10 kW, que é um sistema que, geralmente, as pessoas que usam ar-condicionado, muito ar-condicionado na casa, é um sistema de 10 kW, vai cobrir 100% da eletricidade da casa da pessoa. Eu sei que no Arizona sempre faz muito calor, as pessoas devem usar, é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos, devem usar muito ar-condicionado, eu moro na Flórida, lá na Flórida também, as pessoas usam muito ar-condicionado, então, a média dos sistemas que a gente instala, nesses estados, é de 10 kW, tá? E esse aqui é um preço básico, que a gente vende. Então, a gente tem uma variação de preço aí, entre 2,50 kW, até 4,50 kW, que geralmente as companhias solares vendem. Então, coloquei um preço bem baixo aqui, a 2,70 kW, vendendo o sistema solar, o aluguel do sistema solar, a 2,70 kW, e sai uma comissão, se você oferecer esse programa de aluguel para um cliente, ajudar o cliente a baixar de 20, 30% a conta de luz, a companhia solar vai pagar para você 6.273,18, tá? Então, se você conhecer uma pessoa por mês, né, que esteja pagando caro de luz, e você ajudar essa pessoa a diminuir de 20% a 30% o que ela está pagando de energia, você pode fazer essa comissão de 6.273 dólares por ajudar essa pessoa a diminuir a conta de luz. Agora, você fala para mim, Marco, eu não tenho tempo de aprender a vender energia solar, ou eu tenho o meu próprio negócio, ou eu não sei fazer venda, eu não sei vender, eu não sei falar com as pessoas, vocês podem ajudar a gente, vocês podem treinar a gente, então, a gente tem uma equipe de treinadores, incluindo eu mesmo, né, eu treino algumas pessoas, não muitas, porque a equipe agora já está, né, muito grande, mas eu estou disposto a treinar você, então, se você não sabe vender sozinho, ou sozinha, um dos nossos treinadores pode te ajudar, e vocês compartilhem a venda meio a meio, então, você ganharia a metade, né, 3.100 dólares, e o treinador ganharia 3.100 dólares, pela venda, então, se você interessar, ou se você conhecer alguém que está pagando caro de luz, que você queira ajudar a baixar 20% a 30% que eles estão pagando de eletricidade, e ao mesmo tempo, ganhar uma comissão, né, se for dividida, de 3.000 dólares, aí, se você fizer uma por mês, eu creio que ajuda a maioria das pessoas, então, entre em contato comigo, meu nome é Marco, me manda uma mensagem aí no Facebook, ou no Instagram, e a gente conversa, e vê como é que a gente pode trabalhar juntos, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau!